Hahahaha Segura o foguete Lamba, assaia Tá se tremendo de medo. Sabe por quê? Já tá sabendo que eu vou botar pra correr Tá se tremendo de medo. Sabe por quê? Já tá sabendo que eu vou botar pra correr Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá bom, tá bom turno a tchau Vou botar pra correr 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 Vou botar todo mundo pra correr Então não foi Que que é isso rapaz? A culpa é de recarro na frente Vem, vem, vem Tá se tremendo de medo, sabe por quê? Já tá sabendo que eu vou botar pra correr Tá se tremendo de medo, sabe por quê? Já tá sabendo que eu vou botar pra correr Tchau, 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 tchau Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha, dá tchau, dá tchau Tchau, 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 tchau Vem, vem, vem Vou botar pra correr Vou botar pra correr Vou botar pra correr Vou voltar pra correr Corre, 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 corre Olê, olê O cafajeste da lambada é chique com o bebê Lamba saia, politicamente correto Todo mundo com a mãozinha pra cima e fazendo o coraçãozinho Faz o coração, ou faz o coração Porque o povo escolheu o campeão Quem vai ganhar, tu já sabe quem Faz o coração e venha ser feliz também Faz o coração Porque o povo escolheu o campeão Quem vai ganhar, tu já sabe quem Faz o coração e venha ser feliz Vem, 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 vem Pula, 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 pula Do lado de lá o desespero já bateu Do lado de cá nós já sabe quem já ganhou Do lado de lá tá tudo correndo deu Eu tô na pegada no estilo ganhador Faz o coração, faz o coração Porque o povo escolheu o campeão Quem vai ganhar, tu já sabe quem Faz o coração e venha ser feliz também Faz o coração, faz o coração Porque o povo escolheu o campeão Quem vai ganhar, tu já sabe quem Faz o coração e venha ser feliz Vem, 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 vem Isso é lavassalha, bebê Vou ler, vou ler, o cafajeste da lavada chegou, bebê Vai, 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 vai Ó, vamos fazer assim ó, coisa mais bonita Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Ó, ó, ó Do lado de lá o desespero já bateu Do lado de cá nós já sabe quem já ganhou Ganhou Do lado de lá tá tudo correndo deu Eu tô na pegada no estilo ganhador Faz o coração, faz o coração Porque o povo escolheu o campeão Não confunda não, politicamente correndo Faz o coração e venha ser feliz também Faz o coração, faz, faz, faz o coração E aí? Faz o coração, faz, faz Quem vai ganhar, tu já sabe quem Vem, 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 vem Venha ser feliz também Lambaçaia Eita Simbora, bebê Isso é lambaçaia, neném Pô, meu jato é pronto Lambaçaia No lambadão O desespero já bateu na tua porta Não tá sabendo que o fumo vai entrar O chicote vai estralar nas tuas costas E o resultado não precisa nem falar O desespero já bateu na tua porta Tu tá sabendo que o fumo vai entrar O chicote vai estralar nas tuas costas E o resultado não precisa nem falar Eita Oi, 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 oi Que que é isso? Vai, Ricardo Fude só, Ricardo Isso é lambaçaia, bebê A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Já baixinho assim, ó A multidão tá animada A multidão tá animada O desespero já bateu na tua porta Tu tá sabendo que o fumo vai entrar O chicote vai estralar nas tuas costas E o resultado não precisa nem falar O desespero já bateu na tua porta Tu tá sabendo que o fumo vai entrar O chicote vai estralar nas tuas costas E o resultado não precisa nem falar É paque, 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 paque... Taca, paque... Para atacar, cara, cara, cara É... É... Cela-maçaia, beijaçaia Politicamente correto, politicamente correto Ata beber Se essa melodia não ficar na mente E nada mais fica Eu quero saber Lama saia Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu cheguei pra resolver Cheguei pra resolver E tu vai ver E tu vai ver Eu quero saber Eu quero saber Lama saia coração Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber De tudo Eu quero saber Eu quero saber De tudo Eu cheguei pra resolver Eu quero saber De tudo E tu vai ver Eita rapaz É gente demais Ai não tem condições não É gente Tá chorando Nem não chora não mama Lama saia Para de chorar rapaz Rapaz Dá um tomzinho aí Ricardo É muita gente É muita moto É muito carro É muito moto É muita gente É muita moto É muito carro É muita gente É muita moto É muito carro É muito carro É muita gente É muito carro É muito É gente É gente É gente É gente É gente Eita Mudou foi tudo Eita É muita gente É muito É muita gente É muita moto É muito carro É muito É muita gente... é muita bota É muito views cuz Carro, carro ... Esse caro fica botando pra tirar essas coisas Eta ... Carro, carro, carro O café já tá bom já, o povo já entendeu O povo já sabe que já ganhou pra esse ano Carro, carro, carro Carro, carro, carro Carro, carro, carro